Olá, minha amiga! Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Você quer aprender a fazer uma saia para sua árvore de Natal e deixar ela bem charmosinha? Pois é, então fica ligadinha aqui no vídeo comigo, aqui nessa aula, que hoje nós vamos costurar a nossa saia da árvore de Natal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Alexandra, eu trabalho há mais de três anos com costura criativa e aqui no meu canal você vai encontrar tutoriais para te ajudar a costurar, tá? Você quer personalizar a saia da árvore de Natal para o tamanho da sua árvore? Então, veja aqui no canal um vídeo onde eu vou mostrar para você como tirar a medida do pé da sua árvore e como colocar ali a mais para ficar uma saia rodada bem bonita e um outro vídeo onde eu vou te mostrar como você faz para cortar a saia para sua árvore de Natal. Então, veja aqui no canal também. Agora eu vou te pedir para se inscrever no canal, se você ainda não foi inscrito, para ativar o sininho, né? Clica no sininho aqui embaixo para você receber a notificação quando tiver vídeo novo. Deixa o like e assista o vídeo até o final. Por quê? Porque se você assiste o vídeo até o final, o YouTube entende que o meu conteúdo é interessante para você e você ganha porque você não vai deixar passar nenhum pulo do gato, tá ok? Então, vamos começar a costurar, bora lá! Antes de começar a costurar, você vai dobrar ela ao meio, né? Porque ela já estava dobradinha no meio, assim, né? E vai escolher um dos lados dela onde você vai fazer uma abertura. Essa abertura aqui, depois a gente vai colocar como se fosse duas alcinhas para amarrar, tá? E aí, nós vamos começar, então, fazendo a preparação dessa parte aqui, que a gente vai dobrar um centímetro, mais ou menos, para dentro e vai vincar. Se você tiver o ferro, você pode passar E isso nós vamos fazer nas duas partes, tá? Porque aqui nós vamos passar uma costura Agora, vamos fazer do lado de cá Aqui nós vamos passar a costura de acabamento, tá? Para poder virar. Se você ainda quiser colocar um viés, alguma outra coisa aqui para dentro, né? Para não ficar assim, ou passar o zigue-zague, ou ainda passar o overlock, você pode fazer. Como ficar mais fácil para você, tá? Então, fizemos aqui, né? As nossas duas partes, deixa eu abrir aqui para você ver. Estão com um vinco e aqui também a gente vai dar uma Uma pequena vincadinha Para a hora que a gente for costurar, a gente passar aqui em cima também e fazer o acabamentinho, tá? Então, agora nós vamos costurar aqui Começa e termina com retrocesso A alça vai ser com um retalhinho que sobrou do tecido ali do forro Você dobra ele no meio Corta E para preparar a alça é bem simples, né? Você vai Vincar no meio Depois vai vincar de novo Trazendo os dois lados para o meio E aqui você vai passar Vai fechar, né? Assim Vai ficar uma alça assim, tá? Se você quiser ela maior, é só pegar um pedaço maior de tecido E aqui a gente vai costurar Agora nós vamos pegar a pontinha, lembra que eu falei para você deixar a pontinha? E vamos virar essa pontinha aqui para dentro E passar uma costura aqui Seguindo a mesma costura que a gente já passou aqui em cima, tá? Então Começa e termina com retrocesso Quando estiver quase chegando aqui no finalzinho Eu vou dobrar para dentro Deixo a agulha aqui no tecido, tá? E aí vou dobrar para dentro aqui, ó Esse pedacinho E vou costurar Esse pedacinho Agora eu venho na volta toda de novo Dobrando aqui, ó Um pedacinho para dentro E vou costurar a volta toda Com essa dobrinha, tá? Essa dobrinha vai ter Meio centímetro Ela vai ser bem estreitinha, tá bom? Para poder ficar um trabalho aqui bem bonitinho Ok? Agora a gente vai pregar a alça Para pregar a alça Nós vamos pegar aqui, ó Vamos trazer aqui E marcar aqui o meio Tá? Vinquei Peguei a alça que eu já fiz Aí eu dobro Um pedacinho dela para dentro aqui Um dedo De espaço Vou colocar Ela aqui, ó Bem no meio, né? Do vinco que eu fiz E vou passar a costura aqui Para prender Do outro lado Você vai fazer a mesma coisa E tá pronta Então a capa A sainha, aliás Da nossa Árvore de Natal Agora é só Colocar ela Na sua árvore de Natal Porque já tá prontinho Tá? Espero que você tenha gostado Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ou inscrito Deixa o seu like aí pra mim E até a nossa próxima aula Tchau, tchau